Nas imagens, a vítima já aparece sendo perseguida por dois suspeitos. Os agressores estão com blusa de manga longa, capuz e batem na vítima. O rapaz agredido entra em luta corporal e consegue desarmar os agressores e parte pra cima deles, mas acaba escorregando. Mais gente se aproxima e um dos homens dá uma voadora na vítima. O jovem se desequilibra e o espancamento continua. O rapaz consegue se levantar e tenta se afastar. É nesta hora que algo é arremessado e o rapaz cai totalmente indefeso. Mesmo assim, os suspeitos continuam batendo brutalmente na vítima. São quase 20 golpes contra o rosto do jovem. Após a barbárie, o último agressor foge. Mesmo muito ferida, a vítima se esforça para tentar ficar de pé. Com dificuldade, o rapaz consegue se sentar na calçada. Ele levanta, caminha, senta, levanta novamente, visivelmente desnorteado. Essa violência aconteceu no comecinho da manhã de sábado, nesta rua do bairro Felrosa na Serra. Todo o comércio estava fechado. Os moradores e comerciantes continuam chocados com o espancamento. Ninguém soube dizer o nome ou o estado de saúde da vítima. Para a polícia militar, uma mulher que deu entrada no hospital ao lado do homem contou que o rapaz tem 36 anos de idade. Ele teria saído de casa no sábado para ir a uma distribuidora e foi atacado no meio do caminho. Os policiais perguntaram para ela qual teria sido a motivação do crime. Ela contou que não tem resposta para esta pergunta. Nas imagens, também não dá para ver com exatidão qual foi o tipo de instrumento usado pelos suspeitos durante as agressões. A polícia civil informou que tomou conhecimento do caso e investiga toda a situação. Até agora, nenhum suspeito foi preso.